Temos tanta coisa em comum, você tem marca em mim E pra você não sou mais um, assim é o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos virando em meio às estrelas Fico cruz do ano Em minhas digitais já tem um pouco de...